Isolada do Brasileirão, melhorou o clima no Corinthians. Claro que a gente pode jogar mais, pode melhorar e vai melhorar, mas eu acho que o brasileiro também se vê mais e na situação que a gente vem de uma eliminação, acho que a vitória de repente é mais importante do que jogar bem naquele momento. Vitórias para acabar de vez com as críticas, as leves e até as mais pesadas. Acho que foi um pouco injusto pelo fato de chamar de mercenário, de repente vagabundo, eu acho que todo mundo trabalha, todo mundo se dedica aqui e mesmo com a situação, com problema financeiro, ninguém deixou de trabalhar, de correr, esforçar. Às vezes as coisas não acontecem.